Gente, meu nome é Juliana Gomes, pode me chamar de Ju, odeio que me chamem pelo meu nome, tá? Eu tenho 20 anos. Ju, você tem 20 anos, e como é sua vida? O que você vive? Você mora com seus pais? Não. Hoje eu moro aqui em Salvador, tenho uma empresa aqui em Salvador, tá? Inclusive tem um escritório, tudo, pra vocês verem que o negócio é sério mesmo, gente. A gente paga imposto, faz tudo. Mas, contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês. Hoje vocês podem ver meu feed e dar uma olhada lá, né? Que eu viajo muito, que eu compro muita coisa legal, que eu ando em lugares que são caros. Enfim, que hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu acredito que a maioria aqui, tipo, pretende ter. E que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem, por ser, tipo, uma vida que já depende que você, tipo, tenha mais grana pra conseguir viver. Mas nem sempre foi assim. E acreditem, eu não cheguei onde eu cheguei por conta de outra pessoa. Eu tô vivendo o que eu tô vivendo. Eu cheguei onde eu cheguei simplesmente porque eu acreditei em mim. Eu sempre tive sonhos muito específicos. Eu até postei esses dias no meu feed. Tava em Nova York, cheguei em Nova York semana passada. Nova York é uma das cidades mais caras do mundo. E, pô, eu fiz de tudo que eu queria lá, entendeu? Fiz de tudo que eu queria, gastei uma nota, mas, poxa, era um sonho meu e eu trabalhei muito pra realizar esse sonho. Não só o sonho de estar lá em Nova York, como vários outros sonhos. Então, já fica esse insight aqui de início pra você. Se você tem um sonho, só você pode correr atrás. Só você pode tornar, tirar o seu sonho do aspecto de sonho e tornar ele realidade. Claro, você pode ter pessoas que lhe ajudem no processo. É normal. E tá tudo bem. Mas você tem que tomar a decisão de começar. Você tem que tomar a decisão de fazer algo por você. Se das condições que você tá, você não tá satisfeito, você é que tem que fazer algo pra mudar. Não é ninguém, tipo, eu não posso fazer nada por você. Sua mãe não pode fazer nada por você. Afinal, você nem vai ter seus pais a vida inteira. Então, a gente tem que ser muito realista quanto a isso. Se você quer alguma coisa, você tem que ser autoresponsável. Você é que tem que ir atrás. E aí, fala, contar pra vocês. Eu sempre quis fazer faculdade de medicina. E a gente sabe que passar na faculdade de medicina não é fácil. Pô, eu estudei muito, fiz cursinho pré-vestibular. Passei na faculdade de medicina federal. Eu sou de Petrolina, tá, gente? Eu sou natural de Petrolina. Hoje eu moro em Salvador, mas eu não sou daqui. Hoje eu moro aqui em Salvador. Porque eu abri uma empresa aqui e tal. Enfim, aí eu vou passar a maior parte do tempo aqui. Mas eu sou natural de Petrolina. Então, eu comecei no meu trabalho lá também. E eu passei na faculdade. Passei na Universidade Federal do Vale de São Francisco da Univace. E eu até comecei, até fiz a matrícula. Eu fiz o... Prestei o Enem, aquele fó a todo. E aí começou a pandemia. Gente, quando começou a pandemia, meus pais estavam precisando de dinheiro. Afinal, tipo, o trabalho dele foi interferido por conta disso. E todo mundo tava, todo mundo se viu em crise. Isso em abril de 2020. Assim que começou a pandemia, assim que teve lockdown, assim que fechou tudo. E aí eu tava estudando. Eu ficava, continuava estudando em casa, né? Com a online. E aí eu vi uma influência da minha cidade, inclusive. Beijo, Monalisa, tá? De vez em quando ela aparece aqui na voz. É um prazer. Não tenho problema nenhum em dizer como eu comecei. Porque, poxa, se não fosse ela, eu jamais teria, tipo, estaria onde eu estou. E, tipo, assim, na época eu só acreditei porque vinha de uma pessoa que eu acredito. Vinha de uma pessoa que eu confiava. E que tava mostrando aqui. Deixa eu ver mais um pouquinho. De energético. E aí ela tava falando que, tipo, assim, você tinha a oportunidade de você trabalhar com a internet. Pô, de primeira mão, a gente fala, nossa, quero ganhar dinheiro. Tô precisando ganhar dinheiro. Mas sempre dá aquele medo. Você fica, tipo, nossa, isso aqui é muito fácil pra ser verdade. Ninguém ganha esse dinheiro todo. Esse dinheiro não cai na conta. E, tipo, assim, hoje, hoje tem dois anos que eu trabalho com isso. E tem várias pessoas que mudaram completamente de vida com a internet. Tem gente que ficou muito rica com a internet. Tem gente realizando sonhos. Mas na época que eu comecei, não era. Na época que eu comecei, era tudo muito novo. Ah, Ju, pra você deu certo porque você começou, pegou no início. E só dá certo pra quem pega no início. Não, gente. Tira isso da cabeça de vocês. Quem funciona nesse tipo aí é pirâmide. Aqui não é pirâmide. Inclusive, pirâmide é ilegal no Brasil. Prática de pirâmide. Você não pode fazer. Então, ó. Eu tenho uma aluna que é a Stephanie. Stephanie Domingos. Vocês podem pessoal no meu Instagram. Ou nos meus destaques. Vai ter ela aí. Stephanie começou tem três meses. Stephanie já faturou mais de 100 mil reais. Entendeu? Então, não é isso. Ah, começou no início. Não. Você pode começar hoje. Você tem o potencial de ganhar a mesma coisa que eu ou bem mais que eu. Hoje os meus alunos faturam mais rápido. Como eu vou te falar. Eu demorei pra faturar 100 mil reais. Tipo, eu faturei em uns 10 meses, por aí. Uns 7 meses que eu faturei os meus primeiros 100 mil reais. Essa minha aluna faturou em três meses. Então, tipo assim, só vai depender de você. Então, já respondo a pergunta. Ju, com quanto tempo eu começo a ganhar dinheiro? Depende do seu esforço e da sua dedicação. Eu tenho alunos que, tipo, começam, aplicam, estudam e tem dinheiro e tem o retorno no mesmo dia. Inclusive, ó, vou falar pra vocês. Vou abrir a tela do meu computador e vou mostrar o curso por dentro pra vocês. Tem um modo que ensina você a recuperar o investimento em até 48 horas. E outro, a gente tem live. Enfim, só alegria. Não precisa se preocupar. Mas aí você vai ter que se esforçar. Você confirma que, tipo assim, eu não posso fazer por você. Eu te apresento oportunidade. Eu te ensino o caminho. Mas eu não posso fazer por você. Não posso fazer por todo mundo. Então, tipo assim, vários amigos meus começaram a trabalhar com a internet também. Inclusive, tem uma galera aqui em casa, eu também tomam pra cá. Mas eu não pude fazer por todo mundo. Se eles estão dando certo é porque eles fizeram dar certo. Então, vocês vão ter que fazer dar certo também. Sim, vamos lá, gente. Comecei. Vi a blogueira falando lá que eu tinha a oportunidade de trabalhar em casa, no celular e tal. Mas estudante é bicho sem dinheiro. Estudante não tem dinheiro. Então, eu também não tinha dinheiro. Fui lá pedir pra minha mãe. Mãe, me presta dinheiro. Ó, eu quero comprar um treinamento. Porque eu quero começar a trabalhar com a internet e tal. Nossa, ela... Quero ver isso aí. Quando ela olhou, ela falou, filha, isso aqui é pirâmide, isso aqui é golpe. A gente não tá com dinheiro pra investir em algo assim agora. Sabe? Ela foi bem sincera. E eu falei, mãe, não é. Tipo, você vai trabalhar com venda. Comecei a explicar pra ela a informação que eu tinha. E aí, ela ficou, tipo, não. Minha mãe, ela falou, não, não vai mexer, não vai mexer. Porque eu não tenho dinheiro pra isso. Não tenho dinheiro pra perder. Aí, eu falei com meu pai. Aí, meu pai falou assim, que também tava sem dinheiro, mas que emprestaria o cartão. Me emprestaria o cartão dele. Só que ele pediu que eu prometesse que se eu começasse e visse que fosse algo ilegal, que fosse algum tipo de pirâmide, que fosse algo que, tipo assim, tivesse que enganar as pessoas, que eu saísse. Falei pra ele, não precisa se preocupar. Eu vou comprar um treinamento pra entender como funciona e pra eu poder começar a trabalhar. Mas se for algo ilegal, eu não vou continuar. Porque, tipo assim, gente, também sou cristã, tá? E, velho, eu acredito muito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que é seu vai chegar no tempo certo, desde que você continue na direção. Desde que você, tipo, quando a Bíblia fala cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando você ama a Deus, você não faz mal pra ninguém, você ajuda o próximo, você é uma pessoa leve. Enfim, você segue os mandamentos. Então, tipo, vai bem além. Então, eu jamais faria algo que fosse de encontro com os meus princípios, com a minha religião. Enfim, comecei. Gente, quando eu comecei, eu fiquei, ó, comprei o treinamento. Sabe, sempre dá aquele frio na barriga, né? Você, meu Deus, agora eu vou ter que fazer dar certo. Primeiro que eu comprei com dinheiro que nem era meu, dividi em 12 vezes. Então, eu tinha que fazer dar certo pra, tipo assim, pra poder ajudar meus pais, pra poder me ajudar e pra poder pagar o cartão. E aí, gente, eu comecei, eu falei, nossa, meu objetivo. Eu já até postei aqui no meu Instagram, vou até fazer um reposto, vou procurar e repostar. Gente, eu pensava em ganhar, tipo assim, 3 mil reais. Porque 3 mil reais, nessa época eu tava sem computador. Então, eu conseguiria ajeitar o meu computador e conseguiria trocar de celular. Porque eu tava com o celular bem, sabe, um celular bem ruimzinho. E aí, já falando outra coisa, não vem me dizer que eu ganho dinheiro porque eu tenho um celular bom. Hoje eu tenho um celular bom. Hoje eu tenho um celular de outra geração. Lançou outra, sou cadelinha da Apple, tá, gente? Sou cadelinha da Apple mesmo. Lançou alguma coisa, tô lá comprando. Tenho tudo, vocês pensarem. Mas quando eu comecei, não. Mas, ó, se eu não tivesse começado com um celularzinho ruim, se eu não tivesse começado nas condições que eu tinha, eu jamais teria alcançado as condições que eu tenho hoje. Então, já vai outro insight pra vocês. Comece com o que você tem. Você tem que começar com o que você tem. Para de dar desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você fica, por exemplo, beleza, você não tá satisfeito com essa situação. Aí você fala, não, eu não vou começar agora porque eu não tenho dinheiro. Gente, eu também não tinha. E concorda comigo que se você tá aqui nessa live, se você tá no meu perfil, é porque você não está satisfeito com a sua realidade financeira, você não está satisfeito com a vida que você vive. E, ó, vou te falar, você merece uma vida melhor. Gente, ter vida boa é muito bom. Hoje você considera, você já realizou todos os seus sonhos? Não, mas hoje eu tenho a vida que eu jamais sonhei até os 20 anos. Tipo assim, eu jamais imaginei que eu poderia ter. Não só ter essa vida, como proporcionar uma vida melhor para os meus pais. Inclusive, ó, tá lá no meu feed, é o meu penúltimo, é o terceiro post. Tem lá um vídeo que eu dei de presente pra minha mãe no aniversário dela, semana passada. Pô, poder fazer esse tipo de coisa pra mim, gente, é, sabe assim, uma sensação inexplicável, velho. Poder ajudar o próximo. E outra, eu nem preciso estar postando aqui a quantidade de pessoas que eu ajudo, mas acredite, sempre eu ajudo. Porque eu acredito que aquele bem que a gente faz, só a gente e a pessoa precisam saber. Não preciso estar explanando pra todo mundo, não. Galera, mas é isso, comecei. E eu, como eu falei pra vocês, eu tinha expectativa aí de uns 3 mil reais. E, beleza. Quando eu comecei, eu falei, nossa, isso é difícil. Porque, tipo assim, eu entendo que a gente acha, fala, não, vai ser fácil. Muito fácil, vou clicar ali, vai começar. Comprei o treinamento, vai começar a cair do céu. Gente, tudo que for fácil, tudo que vem fácil, vai fácil. Até o bote que você conquista fácil, ele vai voltar mais fácil ainda. Porque outra pessoa vai conquistar ele fácil também. Então, esquece isso de dinheiro fácil. Não tem dinheiro fácil, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que estudar. Mas é simples. Ju, você fala que não é fácil, mas aí você fala que é simples. É simples porque você aprende com pessoas que já percorreram esse caminho. Com pessoas que fazem isso. Por exemplo, eu faço há dois anos. Professor treinamento, tipo, tem aula no treinamento também, tá, gente? Faz aí, tipo, há três, quatro anos. Então, pessoas experientes. Você não vai precisar errar. Você já vai aprender com uma pessoa que errou. Ela vai te mostrar, sabe? É tipo um mapa. Você vai ter um caminho a ser percorrido. Então, isso se torna mais simples. Por isso que eu falo pra vocês. Eu levei oito meses pra faturar cem mil reais. Hoje tem um aluno que fatura em três meses, em dois meses. Mas por quê? Porque eu aprendi errando e acertando, errando e acertando. Eu não. Hoje eu já digo, ó, isso funciona, isso aqui não funciona. Então, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E aí, a pessoa vai fazer. Então, isso se torna mais simples. Então, já podem ficar tranquilos. Gente, aí eu comecei o treinamento e eu ainda tava aqui estudando, né? Eu falei, queria três mil reais. Aí, depois eu falei, nossa, isso aqui me parece difícil. Vou... Se eu tiver... Quando eu fizer mil reais, tá bom. Se eu fizer mil reais, tá bom. Porque aí eu já agitava o computador. Não trocava o celular, mas agitava o computador. Depois eu falei, olha, se eu recuperar o dinheiro que eu investi, já tá bom. Aí, depois eu falei, quer saber? Eu tô aprendendo. Porque você... Já falando pra você, você vai receber certificação do curso. Você vai fazer um treinamento, um treinamento sério e você vai receber certificação. Então, eu falei, não. Só o certificado já vai ajudar e tal. Beleza. Mas aí, gente, quando eu comecei a estudar mesmo, comecei a aplicar... Velho, eu fiz a minha primeira venda quatro dias depois que eu terminei o treinamento. Fiz o treinamento aí, mais ou menos, uma semana, quatro dias depois que eu terminei, que eu comecei a aplicar, eu fiz a minha primeira venda. Ju, você tá dizendo que eu vou fazer a minha primeira venda em quatro dias? Não, não tô dizendo isso. Eu tô falando pra vocês, tem aluno que assiste tudo e que já faz venda antes de terminar o curso. Então, vai depender de você. E tem pessoas que demoram seis meses, três meses, um mês, quinze dias. Tudo vai depender do seu esforço, da sua dedicação e de quanto tempo você... Quantidade de tempo do seu dia que você vai reservar pra isso, entendeu? Então, velho, quando eu fiz a minha primeira venda... Toma um pouquinho. Quando eu fiz a minha primeira venda, gente, eu não tava acreditando. Quando caiu aquela primeira notificação, R$83,11 foi o que eu ganhei. R$83,11. Gente, fiquei tão feliz, eu não acreditava. Saí pulando, mãe, eu consegui vender, mãe, eu consegui vender. Aí ela... Minha mãe muito cética, sabe? Muito sem acreditar. Ela falou assim, tá. Vendeu, caiu aí no celular, mas e esse dinheiro? Quanto que esse dinheiro aparece? E aí, muito engraçado, né? Porque, tipo assim... Eu já fiquei, tipo, meu Deus, e agora? Já apareceu no celular, só falta aparecer na conta agora, né? E aí eu comecei, continuei aplicando. Na minha, acho que nos meus primeiros sete dias, eu fiz uns R$2.000,00 já. Gente, eu tinha, na época, 17 anos... Tinha feito 18, tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18. Eu tinha 18 anos e em uma semana eu já tinha ganhado R$2.000,00. Em uma semana eu já tinha ganhado dois salários mínimos. Mais de dois salários mínimos. E, tipo, sem faculdade, sem nada. Já mostrei aqui no meu Instagram também. Eu já trabalhei também, tá, gente? Eu já... Ah, pensei que era minha carteira. Ah, pensei que era minha carteira, mas não. Eu troquei minha carteira de trabalho por essa daqui, ó. Troquei minha carteira pelo passaporte. Aí é o passaporte, tá? Eu pensei que era carteira de trabalho, mas enfim. Gente, eu já trabalhei o mês inteiro pra ganhar R$460,00. Então, deixa eu te falar. Eu tô onde eu tô hoje, não é à toa. Eu sempre me esforcei muito pra estar aqui. Sempre me dediquei muito. Tenho certeza que se você se dedicar, você também vai chegar. Gente, e aí eu fiz meus R$2.000,00. E, ah, já explicando pra vocês. Você vai, aprende as estratégias do treinamento. Você começa a aplicar. Você realiza as vendas, como eu expliquei nos stories. E aí você tem um prazo de liquidez, que é o prazo pra você receber o dinheiro. Se você vende hoje, hoje é dia 26 de março. Você consegue sacar dia 26 de abril. Sacar pra sua conta. Ju, um mês, por que demora? Porque simplesmente o dinheiro não cai do céu. Você vende pra uma pessoa, a pessoa paga lá no cartão, boleto, seja como for, qualquer produto, tá, gente? Você vende pra qualquer produto, pra qualquer plataforma. Existe um tempo de liquidez pra operadora do cartão repassar o valor pra Eduzz, ou pra Hotmart, ou pra Briper, ou pra Ticto, ou pra Magalu, ou pra qualquer uma das plataformas que você escolha vender. Ju, você falou Magalu? Sim, falei Magalu. Você consegue ganhar dinheiro vendendo até produtos do Magazine Luiza, da Amazon, e de diversos outros produtos. Gente, o mercado é muito mais amplo do que o que vocês pensam. Então, eu meço afiliado de várias aí. Vocês nem sabem, quem sabe, vocês já até compraram algum produto meu e não sabem ainda. Mas, enfim, com 35 dias, eu fiz 10 mil reais. Vocês têm noção do que é uma menina de 18 anos, sem faculdade, sem nada, que começou do absoluto zero e fez 10 mil reais nos primeiros 35 dias? Isso, gente, foi lá no finalzinho de maio de 2020. Eu não tô falando de uma pessoa que tá chegando e falando pra você uma coisa que ela fez ontem. Tô falando que o que eu fiz e faço há dois anos, há quase dois anos, e sempre tem dado certo. Entendeu? Até porque se não tivesse dado certo, eu nem estaria aqui. E é isso, velho. Tudo tem um processo. Comecei com os meus primeiros 10 mil reais, depois os meus primeiros 20 mil reais, 30 mil, 40 mil. Hoje eu já faturei quase 3 milhões de reais na internet. Eu tenho 20 anos. E hoje, tipo, hoje eu tenho a liberdade que eu sempre sonhei. Pô, realizei vários, ó, só de cirurgia plástica, porque eu tenho no meu corpo, só de cirurgia plástica, só no meu corpo eu tenho uns 200 mil de cirurgia plástica. Hoje eu tenho um apartamento, hoje eu tenho imóveis, eu reformei a casa dos meus pais, eu os ajudo, eu viajo o mundo, ó, se é piscou eu tô em outro país. Tava em Nova York, em Portugal, vivo viajando o mundo, realizei vários sonhos. Pô, tenho um celular de última geração, se diz, comprei uma TV aqui pra minha casa, ajudo minha avó, ajudo várias outras pessoas. Então, tipo assim, hoje sim eu tenho a liberdade que eu sempre sonhei. E acredite, eu sei que isso é só o começo, por quê? Eu continuo estudando, eu continuo aplicando. Então a tendência é sempre aumentar os resultados. Ju, vamos lá, o que é que eu faço pra começar? O que é que você faz? Gente, hoje minha principal profissão é ser um afiliado. E o que um afiliado faz? Basicamente, um afiliado ele vende tanto infoprodutos, que são produtos digitais, ou produtos físicos. Existem plataformas, vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, que já tem os produtos prontos lá. Alguma pessoa já chegou e colocou o produto lá. Você se afilia, se afiliar é pedir ao dono do produto pra que você possa divulgar e vender esse produto. Vender o produto, você ganha uma comissão. Cada produto tem um valor diferente. Não posso te dizer, ah, você vai ganhar 100, você vai ganhar 200 reais. Por isso que eu falo, eu falo pra vocês, eu não posso te dar garantia de quanto você vai ganhar. Porque, simplesmente porque depende do produto que você escolher vender. Entendeu? Ó, vou abrir pra vocês aqui. Aqui eu tô na Hotmart. Ó, é época de Páscoa, tá chegando a Páscoa. E esses aqui são os produtos que estão mais em alto. Por exemplo, ó, curso de brigadeiro gourmet. Se você escolher vender esse curso, você pode ganhar até 63 reais por venda. Esse curso, de receitas emagrecidoras, até 85. Esse daqui, de zero açúcar, até 52. Deixa eu baixar aqui pra vocês, ó. Páscoa tá vendendo muito. Olha esse daqui, pra engenheiro. Quem faz faculdade de medicina. 133 reais de comissão. Ó, esse daqui, gente, eu já vendi muito. Esse daqui eu já vendi muito. 56 reais. Esse daqui, imersão, eleições. Comunicação de campanha eleitoral. Pra quem quer ser cabo eleitoral, essas coisas aí. Até 179. Olha esse daqui, esse daqui eu nem sei. O que que é, ó. Mulher em forma, 223. Meditação, 43. Intercessão profética. História bíblica. Gente, tem produto de todo preço. E tem comissões dos mais variados preços. Se você tá olhando, cinco melhores lutas de estúdio. Gente, dieta da sopa. Gostei desse daqui, ó. Dieta da sopa. Tô precisando. Ó, Ju, eu quero um produto que ensina a tocar violão. Você vem aqui, pesquisa. Tô aqui. Tô carregando. Violão. Custo de violão. 20 reais. 88 reais. 70 reais. 15. Ó, 202 reais de comissão. Vamos lá. Ju, quero aprender a mexer em autocad. Autocad e os engenheiros de plantão aí sabem. É um programa pra quem faz engenharia, arquitetura e tal. Olha aí. Vários produtos de autocad. Tá vendo? 248, 44, 24 reais. Deixa eu voltar a câmera pra mim. Enfim. Gente, tem produto de tudo que você pôr aqui. Produto de tudo. Eu dei dois exemplos aí, mas você que vai escolher. A área, o nicho, o produto que você quer vender. Ju, e isso que você tá me vendendo aí? É curso que vem ensina a vender o próprio curso? Claro que não. Gente, já vendi de um tudo nessa vida. Já vendi tudo quanto é de produto. E acredita. Eu, tipo, o que eu mais me identifico hoje é justamente na área de finanças. Por quê? Hoje eu tenho propriedade pra falar. Eu tô sempre estudando novas estratégias do mercado. Tô sempre passando pros meus alunos. Sempre tem o motocard. Você sabe, sempre tem esse motocard chato, que importuna assim. Mas, enfim. Você vai escolher e você vai vender. Como que eu vou aprender a fazer tudo isso que você tá falando? Simples. Investindo em você. Ah, Ju, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Por isso que eu comecei. E por isso que eu tenho dinheiro hoje. Porque eu comecei sem dinheiro. Comecei mal mesmo. Mas hoje eu tô bem. Gente, existe um treinamento que ele vai te ensinar do zero ao avançado. Eu também não sabia o que era copy. Eu também não sabia o que era Facebook Ads. Eu também não sabia o que era social media. Eu também não sabia... Enfim, não sabia nada. Também não sabia o que era um gestor de tráfego. Achava que era tráfego. Mas não, é tráfego. Então, eu não sabia de nada. Mas tudo é aprendível, entre aspas. Se você se dedicar, você vai aprender. E aí, Ju? Você começou e você fez um curso e aprendeu. Foi. Simplesmente. É assim como todo mundo começa. Você acha que um médico aprendeu... Nasceu sabendo fazer cirurgia. Que um médico... Que um engenheiro nasceu sabendo calcular tudo lá da casa. Um arquiteto nasceu sabendo desenhar. Não, gente. E outra. Todo mundo paga por isso. Até a faculdade pública vocês pagam. Porque a faculdade pública paga com os impostos. E a gente paga altíssimos impostos. Em cima de tudo que a gente compra. Porque aqui no Brasil, não é assim. Por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, em Nova York. Lá tudo que você compra tem o valor do produto e o valor do imposto. Você sabe o valor do imposto que você está pagando. Na verdade, em algumas notas fiscais aqui do Brasil saem. Só vocês pararem para prestar atenção. Que vai estar lá de valor do produto e valor do imposto. Tem produto que a gente chega a pagar, tipo, 27% de imposto. Como assim, Ju, 27%? Tipo assim, se você come um produto por 127 reais, na verdade, o valor daquele produto é 100 reais. 27% você está pagando de imposto. Só para vocês terem um exemplo aí. Então, até a faculdade pública vocês pagam. E sem falar o boom que deu as faculdades particulares aí. E outra, você paga na faculdade particular, você passa 4 anos, 4 ou 5 anos. E depois você não tem garantia de emprego, não. Ju, aqui eu tenho garantia de emprego? Sim, porque você é quem manda em você. Então, você fez o treinamento e você quer começar a trabalhar. Não tem, tipo, limite. Você vai simplesmente começar a trabalhar. Ah, Ju, isso vai saturar. Nossa, vocês têm noção da quantidade de médicos que se formam por ano? E sempre vai ter gente fazendo medicina. Por quê? Gente, as pessoas nascem, crescem, reproduzem, morrem. Tudo é cíclico. Tudo são ciclos. E outra coisa, o mercado digital é muito amplo. Nem todo mundo faz a mesma coisa. E outra, aqui na live agora tem 650 pessoas. Ju, essas 650 pessoas vão ganhar dinheiro? Não. Por que você está falando isso? Estou falando porque eu sei que nem todo mundo vai se dedicar. Simples. Gente, vamos lá. Uma sala de professores, uma turma de pedagogia. Falar 40 pessoas fazendo pedagogia. Quando termina, todo mundo vai seguir a carreira de professor? Todo mundo vai ganhar bem? Não. Inclusive, a maioria vai ganhar bem e mal. Mas sempre vai ter aquele que se esforça mais. Sempre vai ter aquele que vai querer se aprofundar. Vai querer fazer uma pós-graduação. Vai querer fazer um bom estágio. Se esforçar mais, se dedicar mais. E ele vai ganhar mais. Então, tipo, é assim na vida. E outra, eles tiveram o mesmo acesso. Eles passaram os quatro anos na mesma sala. Mas as pessoas não querem se dedicar. Mas a maioria das pessoas querem ganhar dinheiro fácil. E não existe isso. Se fosse assim, estava todo mundo rico. Pronto. Mas não está. Por quê? Porque simplesmente as pessoas ignoram o óbvio. Calma, eu vou dizer para vocês. É tudo muito simples. Simples porque você sabe o que tem que fazer. Mas a maioria das pessoas tem preguiça. A maioria, por exemplo. Hoje, aqui em Salvador, tem uma festinha. Muita gente me chamou. Mas eu estou trabalhando. Eu vim trabalhar. Entendeu? E aí, depois o pessoal me vê aí viajando o mundo. Gastando minhas coisas e fala que eu estou respeitando. Ah, mas contava todo mundo na festa que eu estava trabalhando. A vida é feita de escolhas. Entendeu? Só pronto. No meu ano de cursinho, na minha turma, tinham cerca de umas 200 pessoas. Nem todo mundo passou em medicina. E todo mundo tinha acesso aos mesmos professores. Por quê? Uns se dedicavam mais, outros menos. Uns passavam madrugadas estudando. Tem tudo no meu perfil aí. Tá? Pô, quando eu fui passar em medicina, estudar para medicina, gente, eu não tinha vida. Eu não saía para lugar nenhum. Por isso que eu passei. E eu me esforcei tanto assim, porque, poxa, eu sabia que isso era um custo para os meus pais. E eu sabia que quanto mais rápido eu passasse, mais rápido eu iria me formar, e mais rápido eu começaria a ganhar dinheiro e poder ajudar a minha família. E vou falar para vocês. Eu estou sem calculadora aqui, com a calculadora do celular. Mas, mano, para ganhar o que eu já ganhei, eu levaria aí, no mínimo, no mínimo, uns 25 anos. 20 anos. Você está exagerando? Tá, uns 15 anos. Não, gente, iriam uns 20 anos. Porque só de faculdade e especialização seriam uns 11 para a área que eu queria. 6 anos de faculdade, depois primeira residência, depois segunda residência. Então, só aí iriam uns 11 anos da minha vida. Fora que eu estava estudando na Federal. Não tinha... Nenhum momento eu iria fazer na particular de dinheiro. Então, para vocês terem noção. E aí, uma simples atitude... Uma simples... Simples atitude não, porque foi difícil. Difícil para caramba, gente. Afinal, eu lutei muito para conseguir aquela vaga. Mas eu tomei a melhor decisão da minha vida. E você não teve medo? Claro que eu tive medo. Estaria sendo hipócrita se eu tivesse falando para vocês que eu não tive medo. Mas a vida quer coragem da gente. Tipo assim, é... Existem as pessoas que têm coragem e as pessoas que têm medo. Quem tem uma vida melhor? Já pensou se eu tivesse ouvido o medo? Não tivesse insistido para os meus pais me prestarem um cartão? Não tivesse continuado quando nem eu acreditava em mim? Ou já pensou se eu tivesse me conformado quando... Pô, 10 mil reais já é muito bom ganhar 10 mil reais por mês. Mas é bem melhor ganhar 200, 300 mil reais por mês. Então, eu nunca me conformei. Eu sempre fui estudar. Eu sempre fui me aprofundar mais. E é isso que tem contribuindo tanto para o meu crescimento. Ju, o que é que tem dentro do curso? O que é que você vai ter? O que é que eu vou aprender? Vou virar aqui e mostrar para vocês. Galera, esse é o curso, tá? Vou explicar tudo para vocês. Eu continuo assistindo. Eu estava até assistindo. Ah, já vou falar aqui. Olha, mãe. Primeiro, você vai fazer esse investimento e você vai ter acesso ao treinamento durante um ano. Então, você tem um ano para terminar de assistir o treinamento. E eu vou falar mais. O mercado digital, ele é um mercado muito volátil. Como assim volátil, Ju? Ele é um mercado que está sempre se atualizando. Então, por exemplo, agora a gente vai ter a atualização do curso inteiro. A gente vai regravar, vai ter aula minha, vai ter aula com outros especialistas. Você que adquirir hoje, você não vai pagar pelo curso novo. Você vai receber o acesso gratuito. Por quê? Porque você pagou e durante um ano, todas as atualizações que você vai ter, você não vai precisar pagar mais nada por isso. Então, já fica aí a dica, tá? A gente dá ajuda para vocês. Olha aqui, ó. Módulo 1. Por onde começar? Como sair na frente? Como funciona o suporte? Eu mostro o link do grupo de suporte só para alunos. Tem um grupo de suporte. Introdução ao marketing digital, ó. 14 aulas. O que é marketing? O que é um afiliado? Vantagens de ser um afiliado. Termos. O que é check-out? O que é nicho? Como escolher o nicho? Quais os melhores produtos? Gente, tudo muito bem detalhado. Estratégia de vendas, Instagram persuasivo, WhatsApp. Como recuperar o investimento de 48 horas? Minha internet está ruim, viu? Olha a hipocrisia. Bário com a internet, estou com a internet ruim. Mas enfim. Ela pode estar com mais. Ó. Vocês verem. Mostrando na prática. Mostrando na prática como você fazer tudo. Abrindo tudo. Enfim. Vocês vão ter acesso a tudo isso. Nem ter medo de mostrar. Ó. Esse aqui é muito fofinho. Conselho da Ju. Aqui eu conto um pouco sobre a minha trajetória. E eu falo principalmente o que você não fazer. O que você fazer, o que você não fazer. Coisas que deram certo para mim. Coisas que deram errado. Ju, beleza. Vou adquirir o treinamento. Mas e aí? Eu vou ter suporte. Sim, gente. Você vai ter suporte. A gente tem um suporte exclusivo no Telegram. Individualizado. E você tira todas as suas dúvidas com especialistas. E ainda por cima, você vai ter live comigo. Live com o Murilo. Live com outros especialistas. Então, todos os dias. Segunda a sexta. Oito horas da noite. A gente tem um encontro no Zoom. Ao vivo. Do jeito que a gente está aqui. Só que só para aluno. E aí lá a gente passa estratégia. A gente tira dúvidas. A gente fala com vocês. Então, a gente tem uma conexão muito massa. Inclusive, a gente vira família. Tá? É muito legal ter esse carinho. Ó, hoje está aqui em casa. A Bia. Ela chegou. Ela é aluna do Afriagrana. Aluna do nosso treinamento. E aí ela me conheceu. Só que ela optou por usar as estratégias do treinamento para o negócio dela. Ela é fotógrafa. E aí ela queria me tirar. Ela queria me fotografar e tal. Inclusive, amanhã eu vou fazer umas fotinhas com ela. Vou deixar marcado para vocês. Mas, para vocês verem. Você vai escolher e vai usar as estratégias para o que você mais se identifica. E ela estava falando, tipo, quanto ela exponenciou o negócio dela com isso. Tipo, ela trabalha com a internet e trabalha também nesse meio. Então, tudo. A questão de identificação. De você, tipo, escolher. E seguir sua vida na área que você mais se identifica. Na área que você mais curte. No que você sente bem. Afinal, quando a gente trabalha com o que gosta. A gente não passa a ver como um fardo. Tipo assim, hoje me perguntaram. Se quando eu viajava, eu continuava a ganhar dinheiro. Eu falei, ó. Ai, de mim, se eu não ganhar dinheiro enquanto trabalho. Porque eu não paro quieta, gente. Mas aí, sabe por que eu consigo trabalhar enquanto eu viajo? Primeiro, hoje eu só preciso de um celular para trabalhar. Eu preciso de um celular. Então, eu estou no aeroporto. Gente, durante o voo eu trabalho. Pouco que tem internet, eu vou trabalhando. E aí, fora essa liberdade, eu trabalho muito com o que eu gosto. Eu amo o que eu faço. Então, eu consigo, sabe? Estou curtindo, estou num jantar. Estou ali trabalhando, finalizando a venda, subindo o anúncio, configurando tal coisa. Criando uma cópia. E aí, você vai trabalhando de uma forma bem simples.